Olá pessoas, então, hoje vou mostrar as minhas leituras de maio, hoje já é dia 3, dia 3, que, então, já estou um pouco atrasado, gosto de vir sempre no primeiro dia, mas o primeiro dia não tinha luz e tava dando uma coisa, né, não sei se foi noticiado, igual foi noticiado o ciclone do ano passado, mas é um tornado aqui que deixou toda a região 4 dias sem luz e 3 dias sem água, mas enfim, não foi o mês mais produtivo do mundo, assim, né, quer dizer, foi, porque teve um livro que foi, dois livros que foram pequenos e três que foram grandes, e daí teve bastante quadrinho também, então, não vou falar muito sobre cada um deles, porque estou com uns planos aí que talvez, talvez, o blog volte, talvez, talvez, então, não vou me aprofundar muito aqui, até porque não está gravando muito tempo esse negócio. Vou deixar os links para compra ali embaixo, então, se quiserem alguma coisa, compra com o meu link, e sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro que eu li em maio foi O Peregrino, do John Bunyan, finalmente li esse livro, fazia muito tempo que eu queria, e tava procurando uma edição, acabei achando essa numa, na banca, aqui na cidade, acabei pagando mais caro do que pagaria se tivesse comprado na internet, porque é daquela editora Principes, que é uma editora de baixo custo, então tem, o catálogo deles é bem baratinho. E eu não me planejei em algum lugar para deixar os livros aqui, enfim. Aí eu terminei, é um livro que eu já vinha lendo desde o ano, do mês anterior, não do ano, né, que foi O 19 Minutos, da Judy Picou, que talvez seja o melhor livro do ano até agora, não sei. Mas tem grande diferença de ser, marquei muita coisa, e é um livro que pra mim ele foi bastante dolorido, porque me trouxe várias memórias, assim. Mas é um livro incrível, tem um falcão sentado ali, ai, que bonitinho, um gaviãozinho, na verdade, não, um falcão. Mesmo assim. Enfim. Gostei pra caramba, é um livro dolorido, e tem a fórmula da Judy Picoult. Situações maternas, muito drama e julgamento. É o quarto, é o quarto, é o quarto, é o quarto livro que eu leio dela, e todos seguem essa fórmula. Provavelmente é o meu favorito. Eu ainda tô em dúvida se eu coloco ele acima do A Guardia da Minha Irmã. Isso. Tão loucos os bichos, né? Tão ouvindo, né? Mas, com certeza, entendo porque muita gente fala que é o melhor livro dela. Depois, eu li o Andarilho, que é o livro que eu disse que eu ia ler em fevereiro. Mas, enfim. Gostei pra caramba, gostei mais do que do primeiro volume. Aqui, assim, a gente tem umas cenas que são meio que repetição das cenas do primeiro volume. São situações, não são cenas, mas são situações muito parecidas com as do primeiro volume. Mas é interessante pra ver como o protagonista, o Thomas, age diferente agora. Como ele amadureceu nesses anos que se passaram durante o primeiro livro e até chegar aqui. Muita gente morre. Quase todo mundo morre. Não sei se vai sobrar alguém no final do terceiro livro, mas, enfim. Ansioso para ler o Erege agora. Aí, eu terminei, eu disse que eu pretendia ler a segunda parte, que era As Duas Torres, mas acabei lendo também O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. Calha Macito. Então, acabei lendo as duas partes agora. Morri de amores? Não morri de amores. Gostei muito da forma que foi contada a história. Assim, a história em si é legal, mas, tipo, não achei grande coisa. Mas a forma como é contada, eu acho que se Nárnia fosse contada desse jeito, ela ia ser ainda melhor, sabe? Um jeito mais sério. Não tão infantilizado. Vou colocar esse daqui aqui. Mas gostei. Não assisti os filmes ainda. Pretendo, quando eu tiver coragem. E o último livro que eu concluí foi o Fantastis, do Robert McDonald, que esse sim é um livro que eu quase não gostei. Ele é um livro bacaninha, assim, mas, tipo, ele sai de nada e vai pra lugar nenhum. Então, que nem o C.S. Lewis, é um autor, provavelmente o autor favorito do C.S. Lewis, e ele fala bastante na introdução, acho que é na introdução aqui que ele fala que nunca escreveu nada que não tivesse reflexos da obra do McDonald. Mas, assim, uma coisa que eu vi alguns paralelos, tanto em Nárnia, como a forma que o protagonista aqui, o nome dele é muito esquisito, eu já não lembro. Sororo, alguma coisa... Tem algo no nome dele. A única coisa que eu lembro. A forma que ele vai pro Reino das Fadas é muito parecida com a forma... com uma das formas que os personagens de Nárnia vão pra Nárnia, né? Então, gostei, assim, de ver os paralelos que tem com a obra do Lewis. Aqui também a gente fica o tempo todo pensando, né? Tudo isso é um sonho, tudo isso não é um sonho. E daí me lembrou também o Grande Divórcio, que lá é deixado bem claro que é tudo um sonho. Mas, enfim... Digamos que o livro é mais bonito do que é bom. E o livro é muito bonito. Ele é cheio das ilustrações e tudo. Achei interessante, achei interessante, mas, assim, não é o tipo de coisa que eu costumo ler. Então, não morri de amores. Agora, quadrinhos. Deixa eu pegar aqui, que tem bastantinho. Então, eu decidi que eu ia ler tudo que eu tinha aqui de Tex. Eu li? Não. Não tô nem perto. Não cheguei nem em 10%. Mas, enfim. Li três quadrinhos do Tex, que foi o Almanac, número 36. Aí, a Especial de Férias, número 10. E a Platinum, número 8. Eu fiz resumos pra isso daqui, lá no Scooby. Então, tá no lugar das resenhas lá, mas eu deixo bem claro que não é uma resenha, é um resumo cheio de spoiler e tudo. Porque eu vinha tendo dificuldade pra separar uma história de Tex da outra. Então, resolvi fazer. Li essa número 9, da Turma da Mônica Jovem. Gostei. Assim, é lá do início, mas é bacaninha. São histórias que eu não tinha lido ainda. E aí, eu fiz uma besteira. Eu decidi começar a acompanhar Batman. Daí, peguei a 48 e a 49. Que é onde tá acontecendo a Guerra do Corinto. Vi muita... Adorei. Foi o melhor quadrinho que eu li esse mês. Disparado. E... O traço é incrível. Também tem uma cena aqui que eu quero mostrar. Deixa eu encontrá-la aqui. Podia ter procurado antes. Podia. Mas não lembrei. Vi muita gente falando que... Muita gente não. Na verdade, eu vi um cara falando que a mensal do Batman tava muito melhor. Agora, depois do número 48. Né? Isso depois do Dr. Littler. Eu até pensei... Tinha pensado em ir atrás das anteriores. Mas como ele disse que as anteriores não eram... Lá... Grandes... Coisa... Eu decidi que não. Vou... Vou... Ficar... Só com daqui pra frente. Digamos assim. Aqui, ó. Essa cena aqui que tem a Arlequina e a Gancho. A Gancho, na verdade, é até feito uma piada com ela. Não lembro onde. Acho que é nesse outro aqui. Que é a Guerra do Coringa... A Guerra do Coringa... Blá, 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 blá. A Guerra do Coringa efeitos colaterais. Que é o primeiro volume. São quatro. Acho que é aqui que é feita a observação que eu faria também. Na hora que a Gancho aparece. Ah, um protótipo de Arlequina. Daí tem a briga entre a Gancho e a Arlequina. Enfim. Aí... Há um tempo atrás eu lia o primeiro volume da segunda temporada do Lanterna Verde do Grant Morrison. E eu achei bem fraquinho, né? Tanto que até vendi, nem tenho mais. Mas daí eu resolvi pegar o segundo. Que seria o volume onze, né? O segundo volume da segunda temporada. Gostei bem mais. Mas assim, ainda não é o Lanterna Verde que eu gosto. Longe de ser o Lanterna Verde que me fez gostar de super-heróis e tudo. Talvez eu pegue a três e a quatro só pra fechar essa segunda temporada aqui. E ver o que que dá. Mas enfim. Não é uma que eu recomendo. E da X-Men eu li a quinze e a dezesseis. Que daí agora a gente tem também as histórias dos satânicos. Antigamente os satânicos eram uma equipe da Emma Frost, né? Que era o pessoal renegado lá. Agora são o pessoal renegado da... Da... Da ilha. Aqui atrás a gente tem eles, ó. A gente tem o... O... Caçador de Scalpus. Que é o... Cara lá do... Massacre de Mutantes. Que matou os Morlocks e tudo. Aí tem a Psylocke. Que agora não é mais a Betsy, né? Elas... Elas separaram. Eu ainda não entendi como é que funcionou. Então... O Desfrutor. Que sabe Deus por que que tá aqui. Na verdade é falado. Mas não faz muito sentido. Pelo menos pra mim não fez. Aí tem esse cara aqui que o nome dele é Empata. Que eu nunca tinha visto. O Senhor Sinistro. O... Fazedor de Orphans. Acho que é o nome dele. Yababá. Que eu também nunca tinha visto. E o Salvagem. Que eu também nunca tinha visto. Enfim. Achei meio nheia essa nova equipe aí. Eles começaram nesse daqui. E aqui tem a primeira história deles. Tem X-Force. Que eu gosto de X-Force. Excalibur. Que eu gosto mais dos personagens do que da história. Novos Mutantes que é bom. E uma história do Noturno aqui também. Também gostei. E nesse daqui. Tem a 2 e 3 dos Setânicos. A 10 e a 11 dos Novos Mutantes. A 10ª da Excalibur. E a... E a... E a... Primeira... Segundo volume. Sei lá. De... Wolverine. Uma coisa... Que eu queria falar. Tipo... A gente tem o Retorno da Motherline. Né. Aqui. É aqui. A galeria de capas do final. É incrível. Tem essa daqui do Noturno. Que não é... Assim. A melhor. Tem essa daqui ó. Que tem a Psyloc. Que eu disse para o Trio Senhor Sinistro. Que eu gostei bastante. Mas a minha favorita... É essa daqui ó. Da Psyloc. Com o cabelão e tudo. Achei muito... Muito bonito. Tem várias da Psyloc aqui na verdade. E... Foi isso. Como o... Dezenove Minutos foi um livro que eu tirei do meu potinho. Vou tirar mais um agora. Para ver qual será o próximo livro daqui que eu vou ler. Então. Peguei aqui. O Gigante Enterrado. É um... Um livro que eu tenho no Kindle. Vou deixar a capinha aqui. E é isso. Compre o meu link. E... Tchau. Tchau. Tchau.